o nome dele é legendary katrina ebony bem ai meu ouvidinho ta coçando nossa o objectivo acabou de liberar e todo mundo tinha quitado carai gente band de puja pito ai mas a gente foi embora mas por que gente o cara é sombrio eu estou com você bem eu fico quase morreu oi 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 RUN O que? Pau-dee? Pau-dee? Ooooooo I have no keys I'm with you T- I'll get you Meine I'll kill you Ooooo Oh steal Ah Ah O que é isso? Kitsune, guia-te! Vamo! Nossa, é tão gostoso, eu curo tão rápido com o sort. Instantânea minha cura chegando ao máximo. A Zero desistiu! Vem que tá, 100%. Pra trás! A T-T-A-S-T Tão te cair! Nae-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n Eu te tenho! O que eu venho? A T-T-A-S-T Vamo! E aí, boss? O que é isso? Aaaaaaah Vá lá Poxa vida Nossa que bosta Que isso gente GG Pra nós Eeeeee Ah não Vixi Mira estranha, saiu um pouco Não vi, tava tentando editar Não consegui porque aparentemente esse jogo me odeia Uff Vixi 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 Vixi